Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar, entrevistar não, vou bater um papo com uma menina linda. Ela tem apenas 4 anos de idade, mas já é um sucesso na internet. Um sucesso. 60 mil seguidores. É uma influencer digital. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você a Rafa, Rafaela Cristina, que está fazendo um sucesso danado na internet. Jéssica, há quanto tempo, como é ser mãe de uma influencer na internet? Ela gosta, ela gosta bastante. Eu procuro fazer tudo no centro dela também, mas ela está gostando. Agora, de onde partiu isso? Me fala, mulher. Eu não sei, eu fiz o Instagram como se fosse um diário, um bloguinho para ela e aí acabou acontecendo algumas oportunidades. Como aconteceu? Me explica então. Você fez, há dois anos, você fez um blog para ela? Isso. Tá. Surgiu de onde isso? De uma agência que mandou ela fazer um Instagram, fazer um bloquinho e mandou ela postar umas fotos, colocar as hashtags. E aí foi surgindo as oportunidades. Você tinha noção que a sua filha ia ter mais de 60 mil seguidores? Porque não para de crescer, é um absurdo. É um sucesso tamanho. É verdade. Nunca pensei, não pensei que fosse chegar a tanto. Mas é um orgulho. Ela ama o que faz, eu também gosto. E a gente está curtindo junto. Porque a vitória é de vocês duas. Porque sem você ela também não consegue fazer nada. É verdade. Na verdade. Então é a dedicação da mãe, que passa a ser a empresária, que passa a ser a amiga, que passa a ser absolutamente tudo. Qual que é o dia a dia de vocês? O dia a dia, ela acorda, ela toma café, ela assiste o desenho. E aí a gente vai fazer o look do dia. Os recebidos. Aí vai tirar uma foto do look do dia. Aí ela almoça, vai para a escola. E quando ela volta, a gente fica junto. Sua barriga roncou? Como assim sua barriga roncou? Ah, roncou. Você está com fome? Estou. Muita fome ou pouca fome? Estou. Você acordou cedo hoje? Foi para a escola? Você não foi para a escola hoje? Não. Por que não? Porque não. Ah, hoje é dia do brinquedo. É isso? Você leva bastante brinquedo para a escola no dia do brinquedo? O que você gosta de levar? Ah, é para mim. O que você gosta de levar? A minha LOL. Hum? Não. Qual o brinquedo? LOL. O LOL? A LOL. A LOL. Ah, a LOL. Entendi. A LOL. Quem é a Rafaela? E a sua amiga? É eu. É, você é a Rafaela, mas você está chamando a Rafaela. Eu pensei, falei, será que é uma outra amiga da Rafaela? São duas Rafaelas? É mesmo? Ela estuda com você, a outra Rafaela? Uhum. Ela passeia também com roupinha? E ela não quer colocar a busta num fio. Por que não? Porque ela não gosta. Como ela não gosta? Porque a mãe não gosta. Ah, é? É. Mas você pede para ela colocar? Eu pede. E ela não coloca? A minha mãe pede para ela. Ela desfila também com você? Não? Só você? Nossa, que... Tudo o quê? Meu amigo. Seus amigos? Tem bastante? Amigo? Hum... Já vai agora. É o Samuel. Samuel. O Samuel, eu não acredito que o Samuel é seu amigo. É o Samuel. Eu conheço o Samuel. Mas ele é meu noivo. Não acredito. O Samuel é seu noivo? Sim. Nossa. Nossa. Sua mãe falou. E o Samuel também é? Quem é o Samuel, mãe? Pelo amor de Deus. Nossa, esse é o Samuel. Eu conheço ele. Você conhece ele? É o Samuel. É o Samuel. É o Samuel. É o Samuel. É o seu noivo. É ele. Nada, é lógico. Você vai conhecer ele. Ele é muito legal? É, é para você ir para a minha escola. Ele é muito legal ou não? É. Porque ele bate do amiguinhos. Ah. E aí? O que vocês brincam lá? E eu falo para o Samuel que não pode falar isso. Caramba. Não pode falar. Você fala isso para ele? Fala. E ele? Ele te obedece? Obedece. E ele fala para sentar. Ele fala para sentar? Ele fala assim, ó. Com jeitinho você consegue tudo, né? Agora a gente está falando de uma criança. Passa quatro anos de idade, não é mesmo? Tem que respeitar tudo esse espaço da brincadeira. A gente estava conversando com ela. Tem que se respeitar mesmo. A gente está falando de uma criança. Isso é muito importante e essa postura que você também tem. Respeitar isso. Tem que ter muita paciência ali no momento do desfile, da prova de roupa. Bastante. É muita psicologia? É, um pouquinho. É? É um pouquinho. Porque eles levam tudo na brincadeira. Eles estão lá, mas eles não levam muito a sério. Ainda não sabem o que é lá na frente, que é um desfile, um concurso. Ela não sabe ganhar. Ela ganha e um aperta. Ainda não tem aquela maldade, né? Estou ganhando e estou perdendo. Mas era bem legal. É. Começou há dois anos. Onde vai parar isso? Vai parar até onde ela quiser. Pessoal, hoje ela já desfila para algumas marcas. Sim. É? Para quais? Ela desfila para uma loja de Brasília. Uhum. Para uma loja que tem uma na Paulista e uma no Bom Retiro. Certo. É a loja Mãe e Filha. Uhum. E tem a maioria também lá do Braz. Uhum. Bastante no Braz. E entre outras lojinhas virtuais. Eu gostaria de levar a Rafa para um desfile. Como que eu faço, Mãe? Aí precisa mandar uma mensagem no direct e aí eu vou passar as informações. Qual que é o Instagram dela? Rafaela Cristina K. Rafaela Cristina K. Tem Facebook também ou não? Só Instagram? Não. Não, no momento não. Quantos... Você tem agora, no momento, quantos seguidores? 60 mil seguidores, é isso? Isso. 60 mil seguidores. Em dois anos? Em dois anos. E cresceu assim? Como? Você montou o Instagram, dias depois você tomou aquele susto? Foi. Como é que a família veio isso? A família veio com uma estrela. É? Toda orgulhosa. A família é tudo boba, né? Qual que é o sonho da Rafaela? O sonho da Rafaela? Eu acho que é ir para a Disney. Para a Disney? Da mãe também. É? A realização da filha e a realização da mãe, é isso? Olha, Jéssica, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu coloquei a Jéssica aqui para falar com a gente, pessoal. Por quê? Porque hoje, todos querem, né? Todo mundo hoje abre uma página na internet, cria um Instagram. Mas é como a Jéssica falou aqui, é uma responsabilidade. Não é brincadeira. A Jéssica falou aqui e foi muito feliz. Olha, Marcelo, na parte da mãe, ela vai para a escola, ela tem os deveres dela. Principalmente, ela tem o espaço dela como criança. Essa mãe aqui, ela não coloca a filha para trabalhar, não. Ela vive o sonho da filha, respeitando todas as etapas. Escola, ela como criança, não é? E até mesmo no momento ali do desfile, da prova de roupa, a paciência. Esse é o segredo do sucesso. É verdade. Então, você que tem filho pequeno, que tem esse sonho de ser aqui uma estrela, como a filha da Jéssica, a Rafa, 60 mil seguidores, é muita coisa. Ela é linda, ela é uma criança, ela se comunica muito bem, mas ela vive a vida dela. Então, você que está em casa agora assistindo, fiz questão de estar conversando aqui com a Jéssica, exatamente para passar isso, né, Jéssica? Essa responsabilidade do pai. O sonho do filho também passa pelo sonho da mãe, do pai. Então, é fundamental. Obrigado por nos receber aqui. Está com todo esse carinho. Sucesso para você. Mais uma vez, um insta aqui da Rafa. É, Rafaela Cristina K. Rafaela Cristina K. 60 mil, está chegando a 100 mil, é questão de pouco. Vamos fazer aquela campanha ali para chegar a 100 mil o mais rápido possível e daí 1 milhão. Todo sucesso do mundo. Continue essa mãe aí sensacional, respeitando todos os espaços da sua filha. Gente, eu bati um papo aqui com a Jéssica, mostrei a Rafaela, uma criança adorável. Um pouquinho do trabalho, o clipezinho dela que está rodando agora. Contato, Instagram está aqui embaixo da Rafaela. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, mas principalmente da companhia. Aqui, Marcelo Bittencourt e nos encontramos na próxima entrevista. Até mais. Valeu, gente. Tchau, gente.